Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa jornada maravilhosa pela positividade, pelo trabalho interno, pela cura através de um pensamento mais positivo, de uma postura mais positiva diante da vida. Quem está acompanhando o canal, quem está acompanhando essa playlist, essa série, sabe que eu estou fazendo um trabalho com esse deck maravilhoso, a cura através da lei da positividade, uma tradução livre. Eu tive a honra de trocar algumas palavras com a autora, ela publicou alguma coisa do deck, eu sigo no Instagram, e eu fiz um comentário que eu estava fazendo essa jornada, e ela pediu que eu enviasse o link da série, né? E aí eu enviei o link, o link da playlist também, e ela foi muito gentil, ainda disse que era muito lindo em português ouvir essa, né? A explicação sobre o deck em português. É isso, acho que os frutos, eles correspondem à árvore. Então, quando eu vi aquela pessoa, né? Autora de deck, tão gentilmente, tão simplesmente conversando com uma pessoa que não tem nenhuma projeção como eu, e eu vi ali a simplicidade, a grandiosidade, a generosidade de uma alma, e só almas generosas, grandiosas, podem deixar trabalhos consistentes, bacanas, para nós aqui, né? Então, foi muito bacana, muito bacana, ela é muito gentil, muito simples, muito bacana. Então, vamos lá. Todos os dias, eu tiro uma cartinha, a cartinha do dia anterior vai para a caixa. Ontem, vocês prestaram atenção, eu prestei atenção em como os meus sentimentos vão pavimentando o meu futuro, o meu destino, como meus sentimentos de antes vieram pavimentando a minha vida de hoje, e como eu quero pavimentar a minha vida do futuro, né? Através da escolha consciente dos meus sentimentos. Vamos lá para a carta de hoje. O que esse deck maravilhoso vai nos trazer como consciência no dia de hoje? Eu vou profundamente na raiz do meu desconforto físico para aprender e curar. Olha que carta mais preciosa, mais linda. Aqui a gente tem a rosa branca da pureza, as lavandas que falam sobre a calma, a doçura, né? Aqui uma ave que provavelmente fala da sabedoria, a lua, com seus ciclos, inclusive principalmente femininos, mas que afeta a todos nós como humanidade. E aqui fala de uma coisa muito interessante. Quando eu sinto algum desconforto em alguma parte do meu corpo, é uma mensagem simbólica para que eu possa entender o que está acontecendo com o meu ser. Então, por exemplo, se eu sinto dores nos pés, eu não sei para onde eu vou. Ou eu piso com muita dureza nas outras pessoas? Ou eu piso com muita dureza na vida? Se eu sinto dores nos joelhos, eu consigo me dobrar às circunstâncias da vida? Ou o contrário, será que eu me dobro excessivamente às pessoas? Dores na coluna, será que eu estou carregando um peso excessivo? Será que eu me sinto muito inseguro, insegura em relação às estruturas de vida? Eu me sinto sem apoio, sem suporte? E quando você vai fazendo isso, essas relações, entendendo que a vida é totalmente simbólica, assim como o tarot. É tudo, é símbolo. E quando eu relaciono esses símbolos, eu vou me entendendo, eu vou entendendo a vida. Então, essa carta traz para ir fundo nesse entendimento, nessa percepção. Fazer essas comparações, fazer essas analogias com os desconfortos físicos. Você sente muita dor de cabeça? Ah, será que a tua cabeça está com um mental sobrecarregado de preocupações, ou de críticas, ou de pensamentos desordenados, ou de excesso de informação, ou de coisas que você não consegue materializar e ficam só no campo mental? Entende? Então, vamos, no dia de hoje, perceber os nossos desconfortos. O que dói? O que incomoda? O que está travado no nosso corpo? E vamos fazer essa analogia com a nossa alma, e aí, vamos entender o que precisamos curar em nós. Vamos ver qual é a proposta do livrinho? O que ela fala aqui para a gente? É a carta número 1, que fala exatamente do corpo físico. Bom, a princípio, ela sugere, para cuidar do corpo físico, pedrinhas de cor verde. Eu tenho aqui o quartzo verde, muito simples, fácil, barato de se conseguir. Aqui eu tenho dois tipos de Jade. Esse Jade mais clarinho, e esse Jade mais, um verde mais profundo, lindo. As vezes, ela sugere outros cristais para serem usados também. Uma manifestação física de desequilíbrio, ou alguma doença, é frequentemente devido a uma experiência, trauma ou problema emocional que precisa, problema emocional profundamente enraizado, que precisa de cura. No momento, você está enfrentando um desconforto físico, como dor de cabeça, rigidez, falta de sono, ou má digestão, ou qualquer doença, esta é uma manifestação de uma fonte emocional ou energética. Para se curar fisicamente, você deve cuidar das necessidades do corpo e alimentá-lo com movimento, dieta e descanso. Então, você tem um estilo de vida equilibrado, sem qualquer estresse ou preocupação, e seu corpo físico se curará. Aproveite o tempo para perguntar ao seu corpo o que ele precisa. Deixe ele falar com você. Você também pode se conectar profundamente com o seu corpo e sua história de vida escrevendo. Anote quando o desconforto ou desequilíbrio começar. E o que está acontecendo na sua vida nesse período de tempo. A consciência e a escuta dos sinais e padrões são curadores em si mesmos. Olha que interessante isso. Relacionar quando algum desconforto físico começou e a situação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Tem uma situação na minha vida que é difícil para mim digerir, sabe? É uma situação que eu tenho muita dificuldade de aceitação. E aí, eu comecei a sentir azia. Azia, azia, azia. Eu pensava, aí eu pensei, é paçoquinha. Eu amo paçoquinha, gente. Amo! E, né, tirei a minha querida e amada paçoquinha achando que fosse o amendoim que estivesse me dando azia. Não era. Não era. Aí, eu tomo mate. Eu sou carioca, adoro mate gelado. Tirei o mate achando que fosse o mate. Não era. Fui tirando uma coisa, fui tirando outra e substituindo. Ah, será que é açúcar? Será que é isso? Será que é aquilo? Até que me deu o start. Claro que não. Eu não estou digerindo essa situação. E aí, conforme eu fui trabalhando essa ideia dentro de mim, essa situação, essas questões, essas pessoas, eu fui melhorando, melhorando, melhorando e eu estou sem azia. Comendo paçoquinha e tomando mate. E outras coisas, né? Então, a gente pode perceber que o nosso corpo fala o tempo todo conosco. Mas nós precisamos ouvir, né? E aqui, ela fala um exercício de diário mesmo, de anotações que você pode fazer. Coloque intenção para se conectar com seu corpo e sua voz. Faça algumas respirações profundas e entre em estado de contemplação meditativa. Pergunte ao seu corpo as seguintes questões e as escreva enquanto você começa a ouvir as respostas. Quando isso começou? Porque essa experiência é essencial para que eu... É essencial que eu entenda essa experiência. O que eu posso mudar em mim e na vida para criar mais equilíbrio? O que você, meu corpo e eu, preciso liberar? Repita isso nos próximos dias e semanas e comece vendo os padrões e as causas, a raiz das causas que precisam ser resolvidas. Aqui a gente tem os símbolos, a rosa branca da purificação, o corvo, que é sabedoria e insight, a lua, intuição e a lavanda, calma e silêncio. Então, inclusive, nós podemos, se você já tem alguns símbolos como esses, uma rosa, a lavanda, ou fazer essa meditação à luz da lua, pedir essa intuição, pedir principalmente se conectar com seu corpo. Se a gente pensar que o nosso corpo é basicamente um ente separado de nós. Se nós pudermos olhar para o nosso corpo como um instrumento sagrado, divino, um veículo que nos foi dado para vivermos essa experiência aqui e que merece o nosso olhar consciente e respeitoso para ele. Então, se você faz uma alimentação, tenta ter uma alimentação razoavelmente saudável, evita bebida, cigarro, tudo que possa prejudicar ainda mais o equilíbrio, a saúde do seu corpo. Se você tenta fazer exercício físico, alguma prática que movimente os músculos, articulações, enfim. Se você tem um olhar saudável e amoroso para o seu corpo, comece a incorporar mais ainda essa prática de ouvir o seu corpo, de conversar com ele. E assim, estabelecendo uma parceria legal, uma parceria que vai nos propiciar uma caminhada muito mais confortável até o dia que a gente tiver que partir daqui. Tá bom? Então, vamos ouvir o nosso corpo e vamos curar as raízes em nós desses desconfortos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!